Item de número 9, processos 48.500.0014.08.2003.83 e 48.500.0040.03.20015, se referem a requerimento administrativo com pedido de medida cautelar, interposto pela Bons Ventos, geradora de energia SA, com vistas ao pagamento de compensação decorrente da interferência da entrada em operação comercial da central geradora eólica Taíba Andorinha na central geradora eólica Taíba Albatroz, bem como requerimento administrativo com vistas à alteração de características técnicas da central geradora eólica Taíba Andorinha, otorgada à central geradora Taíba Andorinha. Relator, diretor Revio Barros dos Santos, informa que para o item há três pedidos de sustentação oral. A eólica Taíba Andorinha foi otorgada pelo Ministério da Minas e Energia em decorrência da energia dela proveniente ter sido comercializada no leilão de energia de reserva número 3 de 2009, realizada em 14 de dezembro de 2009. É o denominado LER 3 de 2009. Em 26 de julho de 2012, a Queiroz Galvão solicitou a alteração das características técnicas da eólica Taíba Andorinha, de modo a alterar o modelo dos aerogeradores e a altura das torres de 80 para 100 metros, sem a alteração nas suas localizações. Em 25 de abril de 2013, foi emitida a portaria MME de número 132, a partir da qual a competência por aprovar alterações de características técnicas de empreendimentos cuja energia havia sido comercializada em leilões regulados passou a ser do MME. Em 7 de agosto de 2013, tendo em vista a análise dos dados georeferenciados apresentados pela Superintendência de Gestão de Informações, GIE, a Superintendência de Concessão e Autorizações de Geração, SCG, que solicitou que fosse apresentada a Declaração de Ciência de Proposta de Implantação de Novo Parque Eólico, assinada pelo Parque que possui Aerogeradores na Região de Interferência de Novo Layout, proposto nos termos do item 2.6 do Arnexo 1 da Resolução 391, de 15 de dezembro de 2009. A SCG informou, na mesma data, a Bons Ventos Geradora de Energia SA, que os aerogeradores da Eólica Taíba-Albatrois, para a qual detinha a respectiva otorga para implantação e exploração, encontrava-se na região de turbulência da Eólica Taíba-Irda-Linha para reconhecimento. Em 25 de setembro de 2013, a Queiroz Galvão encaminhou correspondência, informando sobre as tratativas de acordo com a Bons Ventos. Em 10 de dezembro de 2013, a Queiroz Galvão solicitou a alteração dos sistemas de interesse restrito da Eólica Taíba-Andorinha, da Eólica Taíba-Águia e da Eólica Colônia, complementando a documentação necessária entre janeiro e fevereiro de 2014. Em 12 de fevereiro de 2014, a SCG solicitou a manifestação da Bons Ventos, reiterando-a em 21 de fevereiro de 2014, o que foi respondido em 5 de março de 2014. Em 27 de fevereiro de 2014, a Taíba-Andorinha apresentou a licença ambiental de operação. Em 21 de março de 2014, a SCG, através do ofício 591, indicou ao Operador Nacional do Sistema que fosse dado prosseguimento ao processo de obtenção do parecido de acesso da Eólica Taíba-Andorinha, considerando as características técnicas de forma como ela estava sendo implantada. Em 21 de março de 2014, a SCG, através do memorando 323, solicitou à Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública, SMA, a abertura de mediação entre a Queiroz Galvão e a CPFL. Em 15 de abril de 2014, a SCG, através da Nota Técnica 107, recomendou ao Ministério da Energia a autorização das alterações pleiteadas pela Queiroz Galvão, paralelamente à discussão sobre a distensão entre a Queiroz Galvão e a CPFL. Em 19 de junho de 2014, a Eólica Taíba-Andorinha, através do espaço SFG, 1889, de 2014, entrou em operação comercial. Em novembro de 2014, o MME aprovou as características técnicas da usina, condicionando a conclusão do processo de mediação entre a Queiroz Galvão e Bons Ventos. Em 26 de julho de 2016, representantes da Bons Ventos protocolaram o requerimento administrativo, com vistas ao pagamento de compensação decorrente da interferência da Eólica Taíba-Andorinha e da Eólica Taíba-Borbatroja, reiterado em 21 de novembro de 2016. Em 1 de agosto de 2016, 28 de novembro de 2016 e 3 de abril de 2017, os processos foram administribuídos. Em 22 de agosto de 2016, a SMA informou que o processo de mediação fora infrutífero, declarando o arquivado. A SCG solicitou, em 15 de setembro de 2016, a manifestação da Queiroz Galvão acerca da condição imposta pela EME, tendo em vista o encerramento do processo de mediação, o que foi respondido em 14 de outubro de 2016. Em 24 de março de 2017, a SCG, através da Nova Técnica 269, apresentou entendimento quanto à alteração das características técnicas da Eólica Taíba-Borbatroja. Em 6 de abril de 2017, diante da inclusão do processo da pauta da RPO, representante da Bons Ventos, protocolaram requerimento de iniciativas. Conviste a sua retirada de pauta e propuseram a nomeação de perito para apresentar estudos acerca da interferência entre as usinas, bem como a realização de consulta à Procuradoria. Em 7 de abril de 2017, minha assessoria, através do Memorando 127, solicitou análise da Procuradoria acerca das alegações apresentadas pela interessada. Em 12 de junho de 2017, a Procuradoria emitiu o parecer 209, aprovado pelo despacho 401, apresentou conclusões a respeito dos processos horas analisadas. Em 7 de julho de 2017, submeti o ofício 231 ao Ministério da Energia, a proposta de encaminhamento do processo, para que fosse avaliado o entendimento da condicionante constante no ofício 353 da SPMME. Em resposta, o Ministério da Energia enviou o ofício 246 de 2017, é o relatório. Serão três as sustentações orais, de forma que chamo inicialmente o senhor Cláudio Tirardi, que falará em nome da Bons Ventos, geradora de energia Siano, que se refere à Central Geradora Eólica Taíba Albatrosa. Bom dia, senhores diretores, senhor Procurador-Geral, senhor Secretário-Geral. Este caso, senhores diretores, desde o início, ele patente que há um sombreamento pelo novo parque eólico da Taíba Andorinha, implantado a montante da usina já existente em operação há mais de anos. Ou seja, a usina Albatrosa entrou em operação comercial em novembro de 2008, sendo que, no ano seguinte, um ano depois, no leilão de energia de reserva 03-2009, habilita-se para a participação nesse leilão a Taíba Andorinha. E, desde essa época, fica caracterizado que haveria o sombreamento. No entanto, isso só vem à tona, apesar de tratativas e requerimentos feitos pela CPFL, que é proprietária da Taíba Albatrosa, junto a essa agência, alertando-se desse sombreamento, e não havendo acordos, acertos, isso vem à tona mais fortemente quando a Andorinha apresenta à agência uma alteração das características técnicas, dois anos depois de ter obtido a sua outorga, ou seja, somente em 2012. E, em 2014, vejam, senhores, depois de cinco anos do leilão, é que começam aqui a ter evidências das instituições nesse sentido. Então, é onde aparece a nota técnica da empresa de pedagogia energética, dizendo que entende que deveria haver um acordo entre as partes, ratificado pela ANEL, para que sejam aprovadas alterações de características técnicas. Posteriormente, em 2014 ainda, o Ministério de Minas e Energia afirma que a autorização das características técnicas especificadas a seguir fica condicionada à conclusão deste processo de mediação, ou seja, já havia na agência um processo de mediação. No entanto, a Superintendência de Fiscalização de Ação libera para a operação comercial essas unidades geradoras sem que houvesse o encerramento do processo de mediação, ou seja, sem que houvesse o acordo. O processo de mediação não obteve êxito em função e razão, ao que se sabe, das irrisórias propostas de compensação financeira oferecidas pela Queiroz Galvão. Então, não restarão alternativa à eólica Taíba Albatrói, senão estará o presente requerimento administrativo. Na sequência, vem a nota técnica 269-2017, a ECG, em razão dela, o requerimento da Albatrói, no sentido de que se nomeasse um perito, nós vamos ver a razão, a sequência, e, posteriormente, o parecer da Procuradoria Federal junto a esta agência. O item 15 da nota técnica 269 afirma que o Ministério havia aprovado as características técnicas da usina, o que não procede, ou seja, não é verdade, não havia aprovado, pois apenas restituiu o processo para que a ANEL conclua o processo de mediação, conforme também atesta a Procuradoria no seu parecer. No item 56, a área técnica afirma que não cabe à ANEL o papel de qualificar um estudo em detrimento de outro, ou seja, que não caberia à agência fazer a avaliação técnica das propostas apresentadas. Ora, diante disso, não vimos outra alternativa, senão solicitar, em nome da própria lei da agência, da competência desta agência em dirimir os conflitos entre os agentes, para que se nomeasse um perito para avaliação dessas valores a serem indenizados, já que não há dúvida em relação à necessidade de indenização. Adicionalmente, o estudo feito apresenta imagens de satélite. A empresa Taíba Albatros, ela contrata a empresa Camargo Chud para fazer estudos, e esses estudos apresentam imagens de satélite da região em distintos momentos, desde a entrada em operação da eólica Taíba Albatros, mostrando que não houve modificações significativas no uso e ocupação do solo, na direção a barla-vento, a montante da usina, sobretudo à frente das turbinas mais afetadas pela interferência da eólica nova implantada no local, que poderiam afetar negativamente a geração do parque. O impacto de modificações externas ao redor da usina seria progressivo ao longo dos anos, ao passo que os dados apresentados no estudo mostram uma queda súbita na produção da eólica Taíba Albatros, a partir da entrada em operação da Taíba Andorinha, o que atesta inegavelmente o percentual de interferência apresentado nos últimos estudos da empresa Camargo Súbito. Segundo os estudos conclusivos da empresa, ao feridos após mais de um ano de interferência da eólica Taíba Andorinha, conclui-se que, para o período de junho de 2014 a fevereiro de 2016, houve uma perda de 8,6% na geração, ao passo que, de março de 2016 em diante, estimou-se uma perda de 7,1% na eólica da Taíba Albatros, ocasionados pela interferência da nova eólica implantada. Por outro lado, os estudos apresentados pela Queiroz Galvão sequer utilizaram a fonte de dados disponibilizados pela empresa Camargo Súbito, limitando-se a apresentar supostos defeitos na metodologia dos estudos da Camargo Súbito e percentuais de interferência sem comprovação efetiva. São estudos questionáveis na medida que não comprovam nenhuma interferência efetiva. O item 59 da nota técnica afirma que a interferência teria sido em apenas um aerogerador, o que também não é verdade, pois, ainda que a área de interferência resultante da alteração técnica tenha abrangido apenas um aerogerador adicional, o efeito decorrente da troca de modelo de aerogerador causa um impacto maior também naqueles aerogeradores que já estavam instalados na área de interferência definitiva antes da alteração. A SCG, senhoras diretores, numa apreciação anterior, ela atesta, vejam aí, ao final, que a alteração proposta pela EOB Itaí e Bandorinha impactará todas as suas unidades geradoras. Aqui há um conflito de argumentos da própria área técnica com relação ao tema. O item 60 da nota técnica propõe o percentual de 3,54 para compensação financeira, o qual resulta na média aritmética de todos os percentuais apresentados nos estudos por ambas as partes, critério esse que não encontra nenhum embasamento técnico com a realidade dos fatos. Afirmar que a interferência deve ser reconhecida apenas em face da alteração das características técnicas é um equívoco, porquanto a mesma, sem alteração no projeto original da EOB Itaí e Bandorinha, afetaria o parque da EOB Itaí e Bandorinha. Ou seja, sem alteração técnica, já afetaria. Isso contraria o disposto no Código Civil, no seu artigo 884. Portanto, toda interferência deve ser reconhecida, pois a EOB Itaí e Bandorinha entrou em operação comercial antes do leilão de 2009. Na impossibilidade da EOA avaliar tecnicamente, foi o que nós atestamos e solicitamos, então, em razão da lei que rege o processo administrativo, no seu artigo 38, solicitou-se a perícia. Evidentemente que isso dependerá da decisão que essa diretoria tomará diante da necessidade ou não de fazê-lo. A Procuradoria Geral, ao analisar o caso, traz a seguinte recomendação no seu parecer 209, 2007, a necessidade da agência definir o valor da indenização devida pela EOB Itaí e Bandorinha a bons ventos, considerando o dano provocado à EOB Itaí e Balbatros, em toda a sua extensão, não apenas o impacto oriundo da alteração da altura dos aerogeradores da primeira, devendo ser proporcional à perda de geração sofrida pela EOB Itaí e Balbatros, em razão da construção da EOB Itaí e Bandorinha, e na forma do que prevê o Código Civil no seu artigo 944, e também, em caso necessário, que se nomeasse um perito para que se verifique, se determine e se valore a ser indenizável. A resolução 273 reprisa o que está na lei em relação à questão da perícia também. Dos pedidos, considerando que a EOB Itaí e Bandorinha entrou em operação comercial em 19 de 6 de 2014, e há mais de três anos a EOB Itaí e Balbatros vem sofrendo prejuízos em sua geração, requer a essa agência que defira o pedido cautelar em caráter de urgência para determinar que a central geradora EOB Itaí e Bandorinha pague imediatamente a compensação por interferência na EOB Itaí e Balbatros, desde 19 de 6 de 2014, nos termos da petição inicial, considerando o dano provocado à EOB Itaí e Balbatros em toda a sua extensão, na forma do artigo 884 e 944 do Código Civil, e também conforme é sugerido pela Procuradoria na sua análise. Que seja nomeado, caso necessário, o período para apresentar estudos acerca da interferência. Por fim, senhor diretores, que seja deferido o pedido para determinar que a central geradora EOB Itaí e Balbatros pague a compensação por interferência na EOB Itaí e Balbatros no período de junho de 2014 a fevereiro de 2016, em 8,6%, e de março de 2016 a dezembro de 2013, no importe de 7,1% sobre a geração da eólica Itaí e Balbatros em percentuais anuais, com vencimento em dezembro de cada ano ao preço do Proinfa, verificado mês a mês, segundo os dados de geração verificados pela CCE. É isso. Muito obrigado pela atenção. Antes de continuarmos com as sentações orais, informo que os próximos oradores dividirão o tempo de manifestação, tendo em vista a se referir a interesses comuns. Os dois defendem a bons ventos geradora de energia SA, no que se refere à central geradora eólica Itaí e Bandorinha. Primeiramente, convido para fazer uso da palavra o senhor Rodrigo Vinícius Parente. Bom dia, senhores diretores, bom dia, senhor procurador, senhor secretário. Bom, nós da Itaí e Bandorinha vamos dividir em duas partes aqui a apresentação. A primeira parte será com aspectos mais técnicos e regulatórios, e a segunda parte são os aspectos jurídicos. Bom, como já dito antes, esses parques estão localizados em um grande complexo eólico em Itaíba, lá no litoral do Ceará, perto de Pecém. O parque eólico, nosso parque eólico de Itaí e Bandorinha, ele fica localizado ao penúltimo parque desse complexo. E o da Itaí e Balbatros é o último complexo. O da Itaí e Bandorinha foi comercializado no LERD em 2009, já o da Itaí e Balbatros no Proinf. Bom, inicialmente é importante, então, a gente resgatar o histórico desse processo, desde o início, e toda a base legal que esses parques foram autorgados. Então, é importante, como o próprio nome diz dos parques, os dois parques, eles foram concebidos, autorizados e desenvolvidos pelo mesmo empreendedor. Na época, foi a Ventos, Energia e Tecnologia, entre 2002 e 2004, desenvolveram esse complexo. E já naquela época, com base na Resolução 112, que era a base legal da época, foi otorgado para esses parques a autorização. E, na sequência, em 2000, os parques foram comercializados. Primeiro, Itaí e Balbatros no Proinf. E, em 2009, Itaí e Bandorinha, sagrou-se vencedor do LERD 2009, e no LERD 2009, é onde existiam as regras, na época, únicas regras que diziam as condições para alteração das características técnicas. Bom, então, é importante ressaltar que esses parques foram desenvolvidos pelo mesmo empreendedor, então, já foi, na época, quando foram desenvolvidos, analisados os impactos entre eles. Quer dizer, o empreendedor, quando desenvolveu, viu a viabilidade deles e viu eventuais impactos entre eles. Então, Itaí e Balbatros tinha ciência da implantação desde 2004. Na época, a ANEL não solicitou essa declaração de ciência, justamente porque não existia essa obrigação regulatória. A legislação da época não previa essa área de interferência, tampouco uma declaração. e o LER, de 2009, ele estabeleceu as condições para alteração das características técnicas, que eram três condições básicas. A primeira é que não fosse alterada a capacidade mínima, o que não ocorreu. A segunda é que fosse preservada a garantia física, o que também ocorreu, e não houvesse pendências de licenciamento ambiental. Então, a resolução 112 não estabelecia a região de preferência e as modificações da Taibanduri atenderam as condições do edital. Bom, durante a solicitação de alteração das características técnicas, ocorreram lá em julho de 2012, com base no edital, e nove meses depois é que foi introduzida a resolução 546, que colocou essa necessidade de uma declaração de ciência. E nove meses só após o nosso pedido, depois, em agosto, é que a ANEL condicionou a aprovação das alterações com base na apresentação de uma declaração de ciência. A Taibabatroz, mesmo tendo a ciência, condicionou essa apresentação da declaração a uma indenização da integralidade total. Já a Taibandurinha entendia que não era devida essa indenização. Então, diante desse impasse, foi instaurado um processo de mediação. A própria ANEL e o Ministério aprovaram as alterações, mas condicionaram a esse processo de mediação. Durante o processo de mediação, que durou dois anos, a Taibabatroz apresentou diversos estudos, sempre alterando premissas e valores. Inicialmente, foi pedido meio milhão, chegando agora a 25 milhões, quer dizer, claramente não queriam um acordo, sempre foi aumentando os valores. E, antes de terminar o processo, quando o processo caminhava para ser concluído sem uma negociação, a Taibabatroz entrou com um processo aqui de um novo requerimento. Então, ficou claro que durante todo o processo, a Taibabatroz ficou irredutível para não fazer um acordo. A Taibabatroz mostrou que existiam outros problemas no parque que prejudicavam a geração, como o layout ineficiente, a própria turbulência entre os próprios aerogeradores de Taibabatroz, alterações de relevo e tudo mais. Então, isso tudo ficou comprovado no processo de mediação que foi concluído, sem sucesso. E aí, antes da conclusão do pedido, a Taibabatroz entrou com o requerimento. Bom, agora eu vou para a parte jurídica, aqui com a nossa superintendente jurídica. apresento na tribuna a senhora Viviane de Oliveira Soares, que fará uso da palavra. Bom dia a todos. Eu queria abordar um pouquinho o parecer da Procuradoria que foi emitido em 25 de maio de 2017. Nesse parecer, a Procuradoria entende que a CPFL faz jus à integralidade da indenização pleiteada e o faz por dois arrumentos. O primeiro deles é que entende que o direito à indenização está previsto na Constituição. E, nas palavras da própria Procuradoria, independentemente do texto regulatório vigente à época da concessão das outorgas não prevê qualquer compensação financeira, comprovado o dano a amparo ao ressarcimento. Ou seja, a Procuradoria, exemplo da própria SCG, reconhece que, à época da outorga, não havia regulamentação que expunha sobre região de interferência e tão pouco compensação. Mas, a despeito disso, entende que, se há dano, deve ser indenizado. Concordamos com a Procuradoria de que, de fato, o direito à indenização tem amparo na Constituição, mas a gente não pode desconsiderar a legislação infraconstitucional e, dentro dela, obviamente, as resoluções emanadas pela ANEL, porque são elas que trazem os critérios a partir dos quais uma eventual indenização vai ser apurada e vai ser aplicada. Esse entendimento da Procuradoria, a gente fez uma simulação com o sistema que é disponibilizado pela própria ANEL e simulamos a região de interferência de todos os empreendimentos que foram otorgados antes de 2013 e, portanto, antes da resolução que estabelece a Declaração de Ciência. Nessa simulação, 167 empreendimentos estariam afetados por esse entendimento. Inclusive, o próprio empreendimento Taíba Albatros, da CPFL, que foi otorgado posteriormente ao empreendimento eólica de Taíba, que é o empreendimento da Vobem, e está na região de interferência desse empreendimento. Então, a gente entende que esse entendimento da Procuradoria pode levar a um grave risco sistêmico e de segurança jurídica. Outro fundamento que também foi abordado pela CPFL e também abordado no parecer da Procuradoria diz respeito à aplicação do Instituto do Enriquecimento Sem Causa. O que diz o Código Civil a respeito desse Instituto? Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outra e será obrigado a restituir o indevidamente ao ferido. Qual foi o Enriquecimento Sem Causa da Eólica Taíba Andorinha? Ela foi otorgada, ela participou de um leilão promovido pela União, precificou o seu bid, o seu preço, com base na regulamentação vigente à época, que não previa qualquer ressarcimento a terceiros. Qual foi o enriquecimento? Se ela hoje for obrigada a indenizar a Eólica Taíba Albatrosa, aí sim, ela estará sofrendo um prejuízo. Além disso, o Instituto do Enriquecimento Sem Causa só pode ser utilizado de forma subsidiária. Ou seja, se houver na legislação outro meio para que o empreendedor se ressarça, ele deve se valer nele. E o contrato pró-infa estabelece na sua cláusula 13 justamente uma condição de reequilíbrio para fatos imprevistos. Ou seja, se de fato há um dano, que é questionável, a Eólica Taíba Albatrosa deveria se valer do seu contrato pró-infa e não solicitar a indenização da Eólica Taíba Albatrosa. Então, em conclusão, todos os parques, os dois parques foram desenvolvidos pelo mesmo empreendedor, ou seja, a Eólica Taíba Albatrosa tinha ciência da implantação e, portanto, a Eólica Taíba Andorinha foi otorgada numa regulamentação que nada dispõe acerca de indenização, preencheu todos os requisitos previstos no edital para que a alteração de suas características técnicas fosse aprovada e, portanto, a gente entende que o pleito deve ser de aprovação, de alteração de características técnicas, sem qualquer compensação financeira da Eólica Taíba Albatrosa. Obrigada. Obrigado, Procuradoria. Aqui a Procuradoria reitera os pareceres 418, 2014 e 209, 2017, no sentido de que o presente caso deve ser analisado à luz da Resolução Normativa 391, 2009, alterada pela Resolução 546, de 2013, que passou a exigir a anuência dos agentes envolvidos nas hipóteses em que as centrais geradoras eólicas possam interferir em outras centrais situadas na mesma região. Então, de fato, aqui não há que se falar em direito adquirido a regime jurídico. Embora o edital do leilão de energia de reserva do qual participou a Eólica Andorinha não estabeleça tal exigência, certo é que a Resolução Normativa 546 buscou aperfeiçoar a regulação vigente com o objetivo de viabilizar empreendimentos e suas eventuais alterações, caso houvesse algum tipo de interferência em outros parques eólicos já instalados na mesma área. Também não se trata de retroatividade da norma, mas de sua aplicação imediata. Inclusive, caso o anel estivesse vinculado à redação original da Resolução 391, sequer seria permitido a construção de eólicas muito próximas em razão da interferência provocada entre os aerogeradores. A referida norma estabeleceu ainda que a anel julgará a dissensão dos agentes considerando, além dos aspectos técnicos, a situação, o planejamento, a construção e a possibilidade de alteração do projeto de cada parque. E tal previsão encontra respaldo no artigo 3º, inciso 5º, da Lei 9.42796, que conferiu competência para a anel dirimir, no âmbito administrativo, as divergências entre os agentes do setor elétrico. E para que possa exercer tal competência, a anel pode ser auxiliada por perito externo a ser pago pela parte interessada nos termos do artigo 34 da Resolução 273, não sendo obrigatória, no entanto, sua utilização. Isso porque a perícia pode ser dispensada quando o julgador entender que existem outros elementos probatórios nos autos que sejam suficientes para formar sua convicção. e é o que o direito denomina de princípio do livre convencimento. Assim, a procuradoria opina pela competência da anel para dirimir a presente controvérsia, inclusive contra a extensão dos danos causados na eólica Albatroz pela construção da eólica Andorinha, podendo, caso entenda necessário, ser auxiliada por perito externo. O que nós observamos o assunto não é um assunto simples. Se eu pudesse fazer uma síntese, eu diria que quando as eólicas foram implantadas, e no caso específico a eólica Taíba, ela foi habilitada, ela foi habilitada na EVE de uma determinada resolução que não previa a interferência em outro empreendimento. E, como tal, os aéreos geradores tinham altura de 80 metros. Portanto, se por acaso não houvesse alteração das características técnicas, mesmo que houvesse interferência, a resolução não obrigava que houvesse compensação. Depois, por decisão da Klergalvon, a Klergalvon faz a opção de alterar as características técnicas mediante a elevação da altura de 80 para 100. Portanto, há um valor residual de 80 para 100, no caso de 20 metros. E o nosso entendimento é que, se até 80, quando foi habilitado, mesmo que houvesse interferência, essa interferência não teria consequência em função do regulamento vigente, na medida que tem uma alteração das características para 20, o que nós estamos entendendo é o seguinte, esse 20, sobre a égide da nova resolução, no caso da 391, esse sim, é o que nós estamos falando de impacto parcial, esse deva ser compensado. E aí, ao longo do voto, vocês percebem que, em determinado momento, havia quase que, se não entendimento, mas valores apresentados por um determinado agente, valores apresentados por outro agente, eles eram muito próximos, quer dizer, havia uma expectativa de um entendimento sem mediação da agência, e depois de um determinado momento, não consigo identificar as causas, houve uma mudança substancial de posicionamento, e aí eles foram para posições distintas e distantes. Evidentemente que nós avaliamos todo esse processo, e na nossa avaliação entendemos que, mesmo que haja essa opção de se estabelecer perito, os nossos processos, a nossa tradição, é no sentido do anel de sírio, quer dizer, não tem nenhum caso que a gente busque perito, até porque o nosso dia a dia são processos de arbitragem, são processos de decisões, e, evidentemente, essa decisão fica no âmbito administrativo e no âmbito da competência da agência. Portanto, mesmo que, em determinado momento, haja uma, se não recomendação, mas uma sugestão no sentido de que haja perito, nós não concordamos com essa posição emanada pela Procuradoria, entendemos que nós temos a competência e o conhecimento técnico e legal para recomendar e tomar uma decisão e é isso que nós estamos fazendo. Trata-se da análise de requerimento administrativo com pedido de me decautelar interposto pela Bons Ventos geradora de energia S.A., com vistas ao pagamento de compensação decorrente da interferência da entrada e operação comercial da central geradora eólica Taíba Andorinha na central geradora eólica Taíba Albatrosch. A análise se inicia pela aprovação da alteração das características técnicas da eólica Taíba Andorinha e termina no estabelecimento da compensação decorrente do impacto da eólica Taíba Andorinha na eólica Taíba Albatrosch. primeiramente ressalta-se que a eólica Taíba Andorinha se encontra integralmente instalada operando desde junho de 2014. A energia dela proveniente foi comercializada no LER de 3 de 2009 cujo início de suprimento estabelecido no respectivo contrato de energia de reserva estava previsto para 1º de janeiro de 2014. Por sua vez, a eólica Taíba Albatrosch teve a sua energia comercializada no âmbito do programa de incentivo de fontes alternativo Proinfa e está operando desde 19 de novembro de 2008. A análise da alteração das características técnicas da eólica Taíba Dorinha iniciou-se em 2012 quando a Queiroz Galvão decidiu modificar os aerogeradores a serem instalados sem as alterações da potência instalada do empreendimento e da localização. Em 2014, o Ministério da Energia autorizou as alterações pretendidas condicionando-as a solução do processo de mediação entre ela e a CPFL uma vez que a ANEL durante a análise técnica da sua competência relativou a apresentação da declaração de ciência de interferência a ser emitida pela segunda considerando a propulsão de processo de mediação. tendo em vista que em 2016 a SMA informou que dadas as posturas diametralmente opostas das envolvidas o processo de mediação mostrou-se infrutífero a SCG solicitou o posicionamento da Queiroz Galvão quanto a condição imposta pelo MME. Antes do efetivo arquivamento do processo de mediação pela SMA a CPFL deu entrada a requerimento administrativo solicitando compensação financeira decorrente dos impactos que a entrada em operação ocasionou na geração da Taíba Batroj. Ressalta-se que as alterações das características técnicas da Eólica Taíba Andorinha foram objeto de análise pela SCG por meio da nota técnica 107. A SCG também analisou diversos aspectos relacionados à alteração dessas características técnicas quando examinou o pleito de alteração do cronograma de implantação de diversos empreendimentos da Queiroz Galvão incluindo a Eólica Taíba Andorinha por meio da nota técnica 97 de 2014. A Eólica Taíba Andorinha foi otorgada com aerogeradores de 2.1 megawatt de potência modelo Susslan S88 com torre de 80 metros e rotura de 88 metros de diâmetro. A Queiroz Galvão os alterou para o modelo Susslan S95 com torre de 100 metros e rotura de 95 metros de diâmetro sem alteração da potência unitária ou da localização. O MME autorizou as citadas alterações tendo em vista restar comprovado que não implicariam em perda energética tendo sido mantida a garantia física e a potência associada do empreendimento habilitado. Pela nova configuração identificou-se acréscimo no impacto original da eólica Taíba Andorinha e da eólica Taíba Albatrois e levando-se em conta que a resolução 391 dispõe que a interessada em implantar empreendimentos que afetem a outro já otorgado deverá obter declaração de ciência dos impactos emitidos pela afetada. Em vista disso esse gesto solicitou da Queiroz Galvão a obtenção deste documento junto à CPFL. O cerne desta regra é flexibilizar a implantação de parques eólogos em regiões com elevada densidade de projetos já que possibilita que haja acordo entre impactante e impactado. A ideia é que ao exigir a declaração de ciência seja dada oportunidade para negociação bilateral entre as interessadas. Verifica-se como ponto importante da discussão que a necessidade de apresentação da declaração de ciência decorreu das mudanças do regramento relativo ao toga das centrais geradoras eólicas e que ela só se faz necessária quando a Carol Galvão decidiu alterar o modelo dos aerogeradores originalmente otorgados. Isso é relevante porque caso não houvesse tido alteração em características técnicas da eólica Taíba Andorinha considerando considerando que ambos os empreendimentos foram otorgados respeitando estritamente os regramentos vigentes quando da emissão de respectivos atos de outorga a discussão relativa ao impacto da eólica Taíba Andorinha sobre a teólica Taíba ou Atroz não existiria. Nota-se que a intenção da ANEL ao flexibilizar a apresentação da declaração não foi restringir a alteração do modelo de aerogadores da eólica Taíba Andorinha mais possibilitar que a discussão sobre o eventual ressarcimento financeiro ocorresse paralelamente à análise técnica da alteração aprovada pelo MME. O Ministério entretanto condicionou a efetividade da aprovação relativa à alteração de características técnicas dessa usina ao acordo entre as empresas no âmbito do processo de mediação. Tendo em vista que esse processo foi infrutífero e que a eólica Taíba Andorinha já está implantada e operando faz necessário avaliar caso e como a solução definitiva arbitrar administrativamente a compensação o que não foi possível definir amigavelmente entre as empresas e que para se possa concluir o processo de alteração da eólica Taíba Andorinha. Aquela Galvão ao ser instada a se manifestar ponderou essencialmente dois pontos. O primeiro que não concorda com a necessidade de apresentação e declaração de ciências pela Bons Ventos por entender que a ela não se aplica esse regramento e também que não concorda com o último estudo de impacto apresentado pela CPFL seja pelo resultado em si seja pela metodologia apresentada. Quanto à necessidade de apresentar tal declaração frisa-se que este argumento já foi objeto de análise pela ANEL quando do pedido de alteração do cronograma tendo sido considerado equivocado o entendimento da Cláudio Galvão em que pese a manifestação da Cláudio Galvão quanto ao descabimento da exigência em apresentar a declaração de ciência de interferência e de encontro com o entendimento da STG a situação fática merece ser objeto de reavaliação pela ANEL no sentido de substituir a declaração de ciência de interferência pela arbitragem da compensação decorrente da interferência da Eólica Taíba na Eólica Taíba ou Atroz e por sua vez que ambas essas usinas estão implantadas e operando e que não houve entendimento entre as partes para solicitar o litígio esclarece que desde o princípio entendemos que a definição de critério compensatório não deveria servir de barreira a entrada da operação comercial da Eólica Taíba e Bandurinha já que é de interesse público esta operação uma vez que a energia proveniente deste empreendimento se destina ao ACR assim como a energia que está sendo produzida pela Taíba ou Bató destina-se ao Proinf desse modo o ACG recomendou que seja emitido auto-autorizativo a fim de alterar a altura do eixo e diâmetro da Eólica e Bandurinha alterar o sistema de transmissão de interesse restrito apresentado na tabela 1 estabelecendo compensação arbitral a se definir pela NEO conforme será discutido mais adiante portanto nós temos a tabela 1 com as características técnicas da Eólica Taíba e Bandurinha onde tem a altura do eixo e a altura do diâmetro de cada aerogerador com a sua arbitragem como relatado anteriormente a CPFL na condição de controladora da Bons Ventos discorda dos termos propostos pela Querida Galvão na condição de controladora da Taíba e Andorinha tanto em relação ao conceito quanto em relação ao valor da compensação devida em sua visão ela deverá ser compensada financeiramente por toda a interferência a qual a Eólica Taíba ou Batróis está sujeita devido a operação da Taíba e Andorinha em seu requerimento administrativo a CPFL resuminamente requer que seja determinada a Taíba que pague imediatamente a compensação por interferência da Eólica Taíba ou Batróis no período de junho de 2014 a fevereiro de 2016 em 8,6% sobre a geração e no período de março de 2016 a junho de 2016 de 7,1% sobre a geração e anualmente todo o mês de dezembro a compensação por interferência no período de julho de 2016 a dezembro de 2032 um importe de 7,1% sobre a geração da Eólica Taíba ou Batróis com correção anual pelo índice em GPM ao preço do Proinf e segundo dados de geração verificada até o final do mérito ou subsidiariamente e também que os valores e a forma de compensação seja arbitrada pela ANEL considerando a interferência no período de junho de 2014 a fevereiro de 2016 em 8,6% sobre a geração da Albatróis no período de março de 2016 a dezembro de 2032 e 7,1% A Queiroga foi instada a se manifestar sob o pedido da CPFL declarou que discorda totalmente da exigência de apresentação da declaração de ciência de interferência pela CPFL em relação à Eólica Taíba Batróis concluindo portanto que não deve nenhuma compensação financeira por fim solicita que as alterações das características técnicas da Taíba Andorinha sejam autorizadas pela ANEL considerando a se ver a recusa imotivada da CPFL percebe-se da manifestação de ambas as empresas que de fato o processo de mediação ocorrido entre 14 e 16 foi infrutífero já que elas ao final requerem preços diametralmente opostos nesse ponto avalia-se que dado que ambos os empreendimentos têm sua energia destinada ao mercado regulado que é primordial que a ANEL haja com amor árbitro na questão a fim de solucionar o impasse diante do qual as empresas se encontram e quanto as solicitações propriamente ditas cabe esclarecer que diferentemente do alegado por aquela Galvão não há que se falar de recusa imotivada da CPFL no caso em questão nem como conforme já exaustivamente apontado na subsecção 3.1 não cabe considerar como descabida a exigência de apresentação de declaração de licença pela afetada no caso da CPFL portanto deve-se de fato avaliar qual é a interferência que deve ser compensada e como tal compensação deverá ser realizada distintamente do entendimento da CPFL a compensação deve ser avaliada frente a interferência total da eólica Taíba Andorinha na Albatroz como já exposto anteriormente ambos os empreendimentos foram regulamente otorgados e na ocasião de suas otorgas não havia regulamentação para definir compensações decorrentes de eventual interferência entre parques eólicos pressupondos que nestes casos seriam pactuados diretamente pelos envolvidos não havia sequer previsão de avaliação de área de eventual interferência nos termos da regulamentação em vigor à época assim a que era galvão caso tivesse solicitado alteração das características técnicas da eólica Taíba Andorinha não caberia discussão regulatória sobre interferência entre os parques devido a ausência de critérios estabelecidos pelo regulador para tanto assim reconhece devido a compensação pela interferência da eólica Taíba Andorinha sobre a Albatrois porém somente no que se refere àquele decorrente da ampliação da área de sobreamento resultante da alteração de características técnicas da eólica Taíba Andorinha restaria avaliar que essa interferência no decorrer dos últimos anos dois anos ambas as empresas apresentaram diversos estudos realizados por diferentes certificadores independentes tais estudos possuem premissas muito distintas entre si que podem ser resumidas em estudos de impacto teórico parcial decorrente somente da alteração de características técnicas da eólica Taíba Andorinha impacto teórico total e impacto real total avaliado considerado dados reais da geração da eólica Taíba Andorinha do período antes e depois da entrada da operação comercial da eólica Taíba Andorinha a tabela dois apresentando o estudo então percebam a Queiroz Galvão da Taíba Andorinha ela através de um estudo apresentado pela Mega Joule identificou o impacto percentual de geração na taíba atual de 0,21% sendo esse considerado o impacto teórico percentual decorrente da apenas da alteração da altura de 80 para 20 depois da Queiroz Galvão também da Taíba Andorinha um impacto de 0,20% no outro também pela mesma empresa por sua vez a CPFL Bom Vento utilizando a Camargo de Schubert identificou um impacto de 0,41% considerado um impacto teórico teórico parcial esse conceito parcial é só pela ampliação da altura de 80 para 40 por outro lado a CPFL também utilizando a certificadora independente a Camargo Schubert considerou que o impacto seria de 3,7% e aí já o impacto teórico total considerando agora não da diferença de 80 para 20 mais o impacto dos 100 metros sobre a influência do seu parque depois a Camargo de Schubert também apresentou um outro percentual de 5,2% impacto real total e em seguida um outro de 7,2% impacto real total e aí quando se fala em total faz-se uma avaliação da performance do parque como um todo e aí esse total você já descaracteriza o efetivo impacto da alteração da característica porque um determinado empreendimento na hora que você faz impacto total e o desempenho tem outras questões desempenho das próprias máquinas performance que reduz mudança das características do ventre essa do impacto total ele é efetivo ele é real ele foi medido mas não se tem certeza de que isso foi impacto total foi decorrente da alteração das características técnicas de 80 para 20 portanto nós entendemos que o razoável seria se concentrar na avaliação do impacto parcial porque o impacto parcial sim caracteriza a diferença entre 80 e 20 decorrente da mudança de características técnicas do impacto explicar as reduções que a produção desse empreendimento tem sofrendo com a entrada da operação da Teiva Dorinha argumenta que a redução da geração daquele empreendimento é integralmente decorrente da operação do aerogerador evidentemente que isso não é uma verdade absoluta porque todo empreendimento ele pode ao longo do período independente se tivesse impacto não sofrer alguma redução de desempenho por outro lado a Keola Regalvão apresentou estudos elaborados pela certificadora independente aeroespacial no qual são avaliadas as premissas adotadas pela Camargo Tchulbert no estudo apresentado pela CPFL observando que existe diversos aspectos além da própria presença da Eólica Taíba Nurinha que não foram considerados que podem ser afetados a produção da Eólica Taíba ou Atroz ao longo do tempo em que pese não caber a anel avaliar tecnicamente os estudos apresentados é importante e necessário ressaltar que a avaliação do impacto de uma usina sobre a outra deve-se ater ao mundo teórico isso porque existe de fato diversos aspectos próprios de cada projeto que podem afetar a sua disponibilidade incluindo modificações no relevo nas construções ao redor do empreendimento entre outros e a própria performance das máquinas assim não cabe como deseja a CPFL compensar energeticamente toda a perda de produção da Eólica Taíba ou Atroz que enfrentou desde junho de 2014 nem utilizar tais informações como os dados de entrada em estudos estatísticos para determinar o percentual médio da perda futura de energia anel em decorrência de suas atribuições estabelecidas em lei não avalia nem analisa estudo estimativo de produção anual de energia elétrica associada ao projeto exigindo que tal estudo seja realizado emitido por certificador independente a única exigência formal é que tais estudos se baseiem em sério histórico de vendas com pelo menos três anos de medição a EPE que atualmente determina o valor da garantia física de empreendimento de geração participante de lei não regulada utiliza nos cálculos o valor do produção anual de energia certificada referente ao valor da energia anual que é exercido com a probabilidade de ocorrência igual ou maior que 90% para um período de viabilidade futuro de 20 anos conforme estudos elaborados por entidades certificadoras independentes comparando-se os estudos de impacto teórico parcial apresentado pela Carol Regalvão e pela CPFL vê-se que há divergência entre os valores estimados de perda energética enquanto que a hora que é igual o atroz que vai de desde 0,2% a 0,41% sem contar os estudos realizados pelas boas ventas que utilizaram premissa de impacto teórico total e impacto real total os quais resultariam entre valores da faixa de 3,07% a 7,10% e segundo a Procuradoria conforme o disposto de parecer 0,219 com as ressalvas constantes de parte 0,401 compete a NEL nos termos da lei 9.407-96 dirimir controvérsias ou estabelecidas inclusive contra a extensão dos danos a exalação 391 com redação dada pela 546 estabeleceu ainda que cabe a NEL julgar a dissensão dos agentes como é o caso em questão considerando além dos aspectos técnicos a situação o planejamento a construção e a possibilidade de alteração de cada parque tal atribuição foi assaltada pela Procuradoria por meio do espaço 401 ademais a Procuradoria apenou necessidade de nova autorização da alteração da caráter técnica da hora que está aí mandorinha pelo MME e recalque da garantia física nos termos do artigo 2º do parágrafo 2º do decreto 563 de 30 de julho de 2014 e 13.4 para editar o item 13.14 para editar o 3 de 2009 uma vez que não ocorreu a condição suspensiva pelo MME através do ofício 353 de 2014 e também na necessidade de convalidação do despacho de 1889 de 1999 de 2016 depois da concessão de nova autorização pela MME da alteração técnica do projeto da Eólica Taíba Andorinha nos termos do artigo 55 da lei 9.784 de 29 de janeiro de 1999 por se tratar de vício sanável assim considerando o impasse estabelecido e o reconhecimento por parte da NEL de que é devida a compensação pela interferência provocada pela alteração das características técnicas do parque eólico Taíba Andorinha entendo que a agência deve arbitrar um valor de ressarcimento visto que os agentes não chegaram a um acordo sobre a quantia devida os estudos que utilizaram como premissa impacto teórico total e impacto real total não serão considerados sendo em vista que os cálculos da perda são efetuados a partir de parâmetros teóricos e apenas a interferência incremental causada pelo aumento na altura das torres Taíba Andorinha deve ser estimado uma vez que na época em que este parque foi autorizado não havia previsão legal que imputasse a compensação a eólica impactada dentre os estudos que utilizaram a premissa reconhecida pela NEL impacto teórico parcial dois foram apresentados um pela Taíba Andorinha que varia de 0,21% a 0,20% e o outro que foi apresentado pelos bonsentros que corresponde a 0,41% dessa forma proponho que o critério adotado seja aquele manifestado pela empresa que sofrerá o maior impacto energético ou seja 0,41% esse percentual deve ser aplicado sobre a produção esperada da energia deórica Taíba ou atroce estimado em 58.775 MW hora ano resultando na compensação de 240,98 MW hora ano diferentemente da proposta da CPFL de que a energia seja valorada ao preço corrigido no seu contrato para a Info a CG entende mais razoável que a compensação tenha como base a redução da produção esperada da energia deórica Taíba ou atroce assim a superintendência recomenda com que concordo que seja determinado a CCE o estabelecimento de mecanismo a fim de considerar a cessão mensal desse montante de energia da eólica Taíba ou atroce pela eólica Taíba ou atroce portanto propõe um estabelecimento de perda de 0,41% sobre a produção de energia esperada pela eólica Taíba ou atroce resultando na compensação de 240,98 MW hora ano esse cálculo equivale à interferência incremental provocada pelo aumento da altura das torres de aerogeradores da eólica Taíba ou atroce quanto a recomendações expostas pela procuradoria conforme apresentado no parágrafo 63 desse voto destaco que a revisão da garantia física de competência do MME obedece a procedimentos e regras próprias empreendimento de geração que tenha sua energia comercializada em lilhões de energia de reserva possui mecânicos próprios de apuração da produção efetiva da energia elétrica em relação ao montante contratado não sendo possíveis de revisão de garantia física assim entendo que não compende a ANEL sugerir ao MME o recalco da garantia física da eólica Taíba Durinha mas tão somente informá-lo de que a compensação entre as empresas ocorreu de forma arbitrária e não amigável como anteriormente instruído tendo em vista que os demais aspectos técnicos da análise não serão alterados pela compensação aqui definida caberia somente a convalidação pelo MME relativamente ao encaminhamento que ora está sendo proposto especialmente em relação a condicionamento apresentado pelo ministério constante do ofício 353 para tanto submeter o encaminhamento ora apresentado ao ministério da energia e obtive por meio do ofício 246 a concordância daquele ministério sobre os procedimentos que nós estamos encaminhando diante dos postos que constam o processo 48.500 04003 barra 2002 disto 15 o 1408 barra 2003 1883 voto por aprovar a alteração de características técnicas da Eólica Taíba Andorinha tendo em vista de ser solucionado arbitrariamente a divergência entre as empresas determinar que enquanto perdurar o toque da autorização da Eólica Taíba Batrós a central geradora da Eólica Taíba Andorinha ou a empresa que venha suceder na titularidade da Eólica Taíba Andorinha compense energeticamente a perda decorrente da interferência da Eólica Taíba Andorinha no montante total de 240.98 megawatt hora a ano e determinar que se estabeleça mecanismo para locação mensal deste montante de energia a Eólica Taíba Batrós a ser cedida pela Eólica Taíba Andorinha é o voto em discussão em votação eu voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator proclamo que a diretoria decidiu então por aprovar a alteração de características técnicas da Eólica Taíba Andorinha tendo em vista ter sido solucionada arbitrariamente a divergência entre as empresas também decidiu por determinar que enquanto perdurar a outorga de autorização da Eólica Taíba Albatrós a central geradora Eólica Taíba Andorinha ou a empresa que venha a sucedê-la na titularidade da respectiva Eólica compense energeticamente a perda decorrente da interferência da Eólica Taíba Andorinha no montante total de 240,98 MWh ano e determinar que a CCE estabeleça mecanismo para alocação mensal deste montante de energia à Eólica Taíba Albatrós a ser cedida pela Eólica Taíba Andorinha próximo item Eólica